Neste empório em Goiânia, basta usar a criatividade para montar uma cesta de presente de Natal e agradar em cheio. A qualidade e a variedade de produtos chamam a atenção. São saborosos queijos de regiões tradicionais como a Serra da Canastra, em Minas Gerais, geleias e doces caseiros, compotas, chocolates artesanais, cafés, biscoitos e, claro, uma boa cesta pede um vinho ou um espumante para celebrar. Aqui o cliente conta com mais de 200 rótulos nacionais e de países da Europa e da América Latina. E entre todas essas opções de cestas, a gente encontrou uma aqui muito interessante. Essa aqui, olha, é genuinamente goiana. Todos os produtos usados para montar essa cesta aqui são produzidos aqui no estado de Goiás. A gente tem ameixinha, creme de piqui, um molhinho de piqui, geleia, queijos, chocolates e até vinho, viu? Que é ali do Vale do São Patrício. Eu vou conversar agora com o proprietário aqui do Empório, Ricardo. Ricardo, como é que foi trazer essa gama de produtos aqui e, sobretudo, esses genuinamente goianos, né? Tem um interesse especial por eles? O que acontece? Como nós somos mineiros, mineiros sabem que gostam muito de queijo, então nós sempre procuramos trazer queijos artesanais mineiros e descobrimos também os goianos, porque experimentando esses produtos, eles caíram no nosso gosto e dos nossos clientes também. O empresário diz que as cestas já são um sucesso como forma de presentear ao longo de todo o ano. E para as festas natalinas, já reforçou o estoque para atender a clientela. Tem de todos os tamanhos e preços. A partir de R$ 50, segundo ele, já é possível montar uma cesta capaz de encantar quem vai ser presenteado. A partir de R$ 50, você já consegue montar um presentinho personalizado bem legal para você agradar a sua pessoa aí, o seu colaborador, o seu parceiro, né? Familiar, amigo. Você também pode montar uma cesta de Natal bem econômica no supermercado. Quem dá as dicas é a Maria Lúcia. Acompanhamos a Personal Organizer na escolha de itens básicos e tradicionais. Uma boa opção para comprar uma cesta de Natal gostosa, bonita e com preço bom, sem você ferir ali o seu orçamento, é você, por exemplo, às vezes você não precisa colocar um vinho, você coloca um suco de uva. Já é uma opção que é a metade do preço e vai deixar a cesta também bonita e vai agradar com certeza. Outra opção é o panetone, não precisa ser a marca mais cara. A base do panetone quase sempre é a mesma. Então você escolhe aquela panetone que está com preço melhor. Colocar também frutas, porque como é um presente rápido, você vai entregar daqui a alguns dias as frutas da época. Não precisa ser frutas natalinas. Também pode colocar um biscoito, porque às vezes a pessoa quer fazer uma sobremesa diferente, né? Eu coloquei ali um biscoito chamado biscoito de champanhe. Coloquei as castanhas. Você não precisa também comprar só castanhas. Você pode comprar os amendoins coloridos, é uma boa opção. Bem mais em conta. Na hora de embalar, para entregar um pacote bonito, como é que pode ser feito? Então, não precisa ser uma embalagem super cara. Pode ser, por exemplo, uma sacola natalina, que encontra com facilidade aí nas lojas de papelaria, por exemplo. Pode comprar também um papel transparente, que o preço é muito em conta. E comprar uma fita, você coloca tudo dentro dessa celofane, coloca um laço bonito, pronto. O seu presente está lindo, muito com preço bom. E eu tenho certeza que vai deixar as pessoas que receberem felizes.